Onde o lema é, se estiver duro, vá comprar da esquerda, moro? O que deseja, amigo? Eu preciso de ferramentas para garimpar ouro! Garimpar ouro? É! Meu tatarabu era em Escocês e Ligitmo! O maior ganho feio de toda a história! E eu tenho um mapa secreto! Então precisa de um guia! Alguém mais triste e esperto que saiba usar uma lamparina Ele não o deixe virar comida de urso! Imagina a barra de trásão! E a virtude que para! Não tem ninguém moco aqui não! Ainda existem muitas dúvidas sobre baterias de notebooks e seu desempenho! Então pensamos em repassar algumas informações úteis para ajudar a esclarecer estas dúvidas e trazer alguns... Bora! Fechando! Para baixar a televisão? É, para baixar! Já que vou ser um guia, talvez eu deva dar uma olhada nesse mavinha... Desculpe! É outra secreta! Pronto, baixei! Não! Não! Com todo esse esforço eu... Ah, para você não vai não? Tá na hora, né? Baixa a mão? Pois eu vou desligar! Agora eu boto as mãos aí... Porque o que Fahrer foi é a hora do que pagassem... E? Valeu! Valeu! Na hora do que está? Valeu eu e tudo se pode ouvir! Em حication um meio e o bias. Aqui tá?